O primeiro dia do Enem teve alta de participação em relação ao ano passado. O balanço parcial do Ministério da Educação revela que dos mais de 4,3 milhões de inscritos, 73% fizeram a prova. É um aumento de 1,5% em relação ao Enem de 2023. Na rede pública, 94% dos que podem concorrer a uma vaga na universidade se inscreveram. O aumento em relação ao ano passado foi expressivo, 36%. Os estudantes do programa Pé de Meia que fizerem os dois dias de prova do Enem vão receber uma parcela extra de R$ 200 o ano que vem. Neste domingo, primeiro dia de prova, os estudantes responderam a questões de linguagens e ciências humanas. O tema da redação foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O segundo dia de prova é no próximo domingo, dia 10. O gabarito oficial e os cadernos de questões saem no dia 20.